Olá, sétimo ano! Bora começar mais um módulo. Nós vamos entrar no módulo 9 e nós vamos ver um pouco sobre os indígenas, né? Acabamos de passar pelo dia dos índios, dia 19. Então, vamos lá! A gente começa agora on page 66, página 66. Então, vamos lá! O Brasil é uma mistura de muitos imigrantes que vêm para o Brasil, como os africanos, europeus, asiais e também os primeiros habitantes desse país, os indígenas brasileiros. No passado, havia muitos grupos nativos aqui e muito da nossa imediência de cultura vem de eles. A língua brasileira e portuguesa também recebeu muitas palavras de suas línguas. Então, você sabe que os brasileiros são uma grande mistura de imigrantes que vieram para o Brasil, como os africanos, os europeus, asiáticos e também os primeiros habitantes dessa terra, os indígenas. No passado, haviam muitos grupos nativos aqui e muito da sua cultura também foi introduzida na nossa vida. O português falado aqui no Brasil, que a gente sempre fala para vocês na aula, né? A nossa língua é única, né? Nós falamos o português, mas ele não é igualzinho como o português de Portugal, né? Não temos nem o sotaque, nem falamos desse jeito. E também nós recebemos muitas palavras da língua indígena. Não só da indígena, nós tivemos uma grande mistura também na língua. Pegamos muitas palavras emprestadas de outras línguas e colocamos na nossa. Mas muitas delas nós temos dos indígenas, né? Então, nós somos uma grande mistura de raças, né? O brasileiro puro mesmo é o indígena. Nós somos uma grande mistura, né? Nós temos várias descendências. Eu, por exemplo, italiano, polonês, alemão. E eu tô tentando achar até hoje o índio. Tenho, não parece, mas tenho descendência indígena também. Uma bisavó minha, um bisavô meu era indígena. Tô tentando achar. Eu acho que a única coisa que eu tenho de indígena é não ter pelo no corpo. Do resto, não tem nada aqui, mas ok. Então, vamos lá. Olhem as palavras em português abaixo e o que elas significam. Então, a gente tem aqui arara, tamanduá, mojiguassu, abacaxi, caju, açaí. Todas essas palavras são indígenas, tá? Que nós colocamos na nossa língua. E o que será que elas significam? Fruto que chora, papagaio grande, grande rio que serpenteia, caçador de formigas, nós que se produz, fruto com cheiro forte. Então, vamos lá, ver qual o seu significado. Fruto com cheiro forte é açaí. A palavra açaí significa fruto, que cheiro forte, falei aqui, fruto que chora, tá? É o açaí. Então, aqui, letra F. Papagaio grande, arara, letra A. Grande rio que serpenteia, mojiguassu, letra C. Caçador de formigas, tamanduá, letra B. Nós que se produz, caju. É caju, nós que se produz é caju. E fruto com cheiro forte, abacaxi. Então, ficou F, A, C, B, E, D, tá? Então, vamos lá ver o que vocês conhecem sobre os indígenas. Vocês vão escrever verdadeiro ou falso. E aí, quando eu mandar a correção da apostila, você viu que você acertou, que você errou. Eu não vou falar nada dessa vez, tá? No Brasil, ainda existem grupos indígenas que nunca tiveram contato com um homem branco. Verdadeiro ou falso? Todos os indígenas brasileiros falam a língua tupi. Todas as vilas indígenas são localizadas na floresta tropical amazônica. O ensinamento, a regra principal do xamã, do topzeira da tribo, é ensinar as crianças a caçar e pescar. Será que o... Não falo nada. Fica quieta na palma. Children for indigenous village do not go to school. Crianças de vilas indígenas não vão à escola. There are more than 200 different indigenous peoples in Brazil nowadays. Existem mais de 200 diferentes tribos indígenas no Brasil hoje em dia. In the Yanomami villages, several families live in the same house. Nas vilas Yanomami, muitas famílias vivem na mesma casa. Necklaces and earrings made with seeds and feathers and other objects that the indigenous peoples usually wear as ornament also serve to identify the different groups at the village. Colares e brincos feitos de sementes e penas e outros objetos que os indígenas geralmente usam como ornamento também servem para identificar os diferentes grupos indígenas. Eu não vou falar nada dessa vez. Vocês vão marcar aí verdadeiro ou falso e depois vocês vão ver a resposta. Vamos ver o quanto vocês entendem de indígena aqui. Para a gente fazer esse daqui, eu vou colocar o áudio. O texto está aqui ao lado, tá? Vou colocar o áudio para vocês. Número 13. Deixa eu ver se eu enxergo. Vou colocar aqui. Track 13. Listen to the audio and choose the correct alternative according to what you hear. There are about 240 tribes living in Brazil today, totaling around 900,000 people, or 0.4% of Brazil's population. The government has recognized 690 territories for its indigenous population, covering about 13% of Brazil's landmass. Nearly all of this reserved land, 98.5%, lies in the Amazon. But although roughly half of all Brazilian Indians live outside the Amazon, these tribes only occupy 1.5% of the total land reserved for Indians in the country. Those peoples who live in the savannas and the Atlantic forests of the south, such as the Guarani and the Caingang, and the dry interior of the northeast, such as the Pataxô-Hahahai and the Tupinamba, were among the first to come into contact with the European colonists when they landed in Brazil in 1500. Despite hundreds of years of contact with expanding frontier society, they have, in most cases, fiercely maintained their language and customs in the face of the massive theft of, and continuing encroachment onto, their lands. The largest tribe today is the Guarani, numbering 51,000, but they have very little land left. During the past 100 years, almost all their land has been stolen from them, and turned into vast, dry networks of cattle ranches, soya fields, and sugarcane plantations. Many communities are crammed into overcrowded reserves, and others live under tarpaulins by the side of highways. The people with the largest territory are the relatively isolated 19,000 Yanomami, who occupy 9.4 million hectares in the northern Amazon, an area about the same size as the U.S. state of Indiana, and slightly larger than Hungary. The largest Amazonian tribe in Brazil is the Chicuna, who number 40,000. Many Amazonian peoples number fewer than 1,000. The Akunsu tribe, for example, now consists of just five people, and the Awaw, just 450. Pois é, então vamos lá. Eu adorei ele falando o nome das tribos. Ha, ha, ha. Vamos lá, Paula. Existem em torno de 240 tribos que vivem no Brasil nos dias de hoje, tá? Totalizando 900 mil indígenas, ou 0,4% da população brasileira, tá? A gente olha, nossa, 900 mil indígenas. Quanto? Não, pouquíssimo, tá? O governo reconheceu 690 territórios para a população indígena, cobrindo em torno de 13% da terra brasileira. Mais ou menos perto dessa reserva, 98,5% fica na Amazônia, tá? Então, 98,5% fica na Amazônia. O restante, não. Mas, apesar de metade de todo o Brasil, nem toda a metade dos indígenas brasileiros que vivem na Amazônia, muitas tribos ocupam somente 1,5% do total da terra que foi reservada para os indígenas. Essas pessoas que vivem nas savanas e nas florestas atlânticas do sul, como a tribo Guarani e os Kayagang, e no interior seco do Nordeste, como os Pataxó, e os Tupinambás. Desculpa. Foram os primeiros a ter contato com os europeus colonizadores quando as terras foram descobertas. Cara, eu não aguento. Depois de milhares de anos em contato e expandindo as fronteiras da sociedade, nós temos muitos casos da língua e costumes que acabam entrando, fazendo contato, essa troca de cultura da língua portuguesa com os colonizadores da língua indígena, com a cultura indígena. Mas o pior de tudo eram as terras que eles foram perdendo. A maior tribo hoje são os do Guarani, em torno de 50 mil, mas eles têm pouca terra ainda que lhe resta. Durante os últimos 100 anos, quase todas as terras foram roubadas para se tornarem fazendas de gado, de plantação, plantação de soja, plantação de cana-de-açúcar. Muitas comunidades estão perdendo, saindo das reservas. E outras vivem do lado, por exemplo, de estradas, como nós temos aqui em São Paulo. Aquela tribo de quando a gente vai para o Pico do Jaraguá, que muitas vezes eles ficam ali pedindo dinheiro quando você passa de carro. As pessoas, a população, que tem até um território isolado, relativamente grande, tem os 19 mil Yanomamis, esses são isolados, que ocupam 9,4 milhões de hectares ao nordeste da Amazônia, e que é o mesmo tamanho, por exemplo, do estado de Indiana, nos Estados Unidos, e um pouco maior que a Hungria. a maior tribo da Amazônia, na maior tribo amazônica no Brasil, são os Tikuna, que tem em torno de 40 mil habitantes, e muitas tribos amazônicas tem menos que mil. Os Akutsu, por exemplo, consistem hoje somente de 5 indígenas dessa tribo, e os Awá só tem 150. Então, quer dizer, não é que só tem uma tribo, por exemplo, vai Guarani, todo mundo é Guarani. Não. Existem várias tribos, tem o Pataxó, eu tinha que falar isso de novo, os Guaranis, os Tupinambás, os Yanomamis, os Awá, e cada tribo dessa tem um número populacional, certo? Vou ter que gravar esse vídeo de novo, cara, vai dar. Então, vamos lá. There are about indigenous people living in Brazil today, 19,000, 190,000, 90,000, or 900,000. Quantos tem mais ou menos hoje de habitantes? 19.000, 190.000, 90.000, 900.000. The Brazilian government has reserved territories for its indigenous population. O governo brasileiro reservou o quanto para a população indígena? 960, 750, 690, 580 territórios. According to what you hear, what can understand that? De acordo com o que você escutou, o que você consegue entender? Half of Brazilian, indigenous people live in the Amazon. Metade da população indígena vive na Amazônia. All Brazilian indigenous people live in the Amazon. Toda a população indígena vive na Amazônia. Just 1.5 of the Brazilian tribes live in the Amazon. Somente 1,5% dos indígenas vivem na Amazônia. 13% of the Brazilian tribes live in the Amazon. 13% das tribos brasileiras vivem na Amazônia. The first indigenous peoples who came in contact with the European colonists when they arrived in Brazil in the 50s war. Os primeiros indígenas que tiveram contato com os colonizadores europeus quando eles chegaram no Brasil em 1500 foram de Guarani, de Kayagang, de Patashó e de Tupi Dumbá. Ai, não vai dizer que vou ter que falar isso de novo, né? Ai, ai, ai. Não, acho que não. De Quashinawa, de Arauete, de Akutsu, Akutsu e de Ashtaninka. Ashtaninka. De Kayapó, de Tupi, de Shikrin and de Paracanã, de Yanumami, de Tikuna, de Awá and de Macu. Pelo amor de Deus. Então, tá. The largest tribe today is a maior tribo hoje de Tikuna, de Patashó, de Kaxinawa ou de Guarani. The indigenous people with the largest territory are os indígenas que tem o maior território de Tikuna, de Yanumami, de Kaxinawa ou de Guarani. The largest Amazonian tribe in Brazil is a maior tribo amazônica no Brasil é de Tikuna, de Yanumami, de Kaxinawa ou de Guarani. Então, olha lá no texto pra responder. Ha 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 ha. Não, não é ha ha. Como é que chama? Como é que chama? Ha ha ha. Praia reading. Yanumami means human being. It is not that Yanumami do not want progress, do not want many things that no indígenas people have. They want to be able to choose and not have change, trust upon them, whether they want it or not. We want progress without destruction. Yanumami significa ser humano. A palavra Yanumami, o significado dela em português é ser humano. não é que os Yanumamis não querem o progresso, que eles não querem muitas coisas que os não indígenas têm. Eles querem ter a possibilidade da escolha que eles querem. oxe, já tá tarde pra telecóptero, meu Deus do céu. E não ter a chance, peraí, e não ter a chance de acreditar nos outros mesmo eles querendo ou não. Quer dizer, eles querem ter as escolhas deles, não querem que chegue lá o homem branco e fale, olha, não vai morar mais em oca, vai morar em casa, vai construir com tijolo, olha, não vai mais assim, você não vai mais caçar na mato, você vai no mercado comprar sua compra, olha, você não vai mais plantar nada, você vai trabalhar na cidade. Eles não querem ter a obrigatoriedade, eles querem ter o direito da escolha, se eles querem ou não fazer aquilo. E eles querem o progresso, mas sem a destruição. What else do you know about the Brazilian native people? Write yes, no, or I don't know. O que mais você sabe sobre os nativos brasileiros? Se escreva sim, não, ou eu não sei. Esses cem sabem bastante do I don't know por causa da oralidade. The indigenous peoples do not have easy leaves. Os indígenas não têm vida fácil. The forest and rivers are very important in the indigenous people's leaves. A floresta e os rios são muito importantes para as pessoas, para os indígenas, para a vida dos indígenas. Eles trabalham a família toda junta para construir suas casas. Quando os indígenas precisam fazer uma viagem de longa distância, eles usam o rio Amazonas. As pessoas indígenas vivem na mesma casa durante sua vida inteira. Vamos ouvir outro texto. Life in the Amazon Forest. A vida na floresta amazônica. It is not just plants and animals that inhabit this breathtaking environment. People have lived in rainforests for thousands of years. Life in the Amazon rainforest is not easy for its native people. This huge, dense forest makes many areas inaccessible and the fastest way to get to essential services is by boat. Some native people live in villages and towns on the edge of wooded areas where major rivers create transport routes for industries like logging. Others live deep in the rainforest and depend on it for shelter, food, and medicine. There are lots of different indigenous tribes living in rainforests around the world. One of the largest is the Yanomami. The Yanomami live in South America in the rainforests and mountains of North Brazil and southern Venezuela. With a population of around 20,000 people, the Yanomami live in large communal houses called chabunus. These shelters can accommodate between 50 and 400 people and are oval with a central open area. They are rebuilt almost every year because they are fragile and easily damaged by storms. The Yanomami believe that every creature, rock, tree, and mountain has a spirit. Like most tribes in the Amazon, daily tasks are divided up between the men and the women. Men go out each day and hunt for animals such as tapirs, deers, and monkeys. Women look after their families and grow their own crops such as sweet potatoes, bananas, and sugar cane. They also go out and gather food such as nuts, fruit, and insects, as well as fish. The women weave baskets using bark and roots, which they use to carry crops and other food back to the Shabunus. Yanomami children are expected to help their parents with household chores from a very early age. The Yanomami move every three to four years to find more fertile ground for their crops. Over the past 30 years, the Yanomami people have suffered because gold miners and cattle ranchers have invaded their land, destroying the rainforest and introducing diseases. Complicado, esse final. Então, vamos lá. Não é somente de plantas e animais que habitam o meio ambiente. Pessoas vivem nas florestas tropicais por milhares de anos. A vida na floresta tropical amazônica não é fácil para os nativos. esse enorme floresta densa que muitas áreas são inacessíveis e a forma mais rápida para conseguir serviços essenciais é através de barcos. Alguns nativos vivem em vilas e cidades em pequenas comunidades de áreas com árvores aonde os rios criam as rotas de transporte para as indústrias. Outras vivem em florestas densas e dependem da caça, da comida e da medicina. Elas têm que se virar ali mesmo porque daí não tem para onde correr. Existem muitas tribos indígenas diferentes vivendo na floresta tropical pelo mundo. Uma das maiores é Yanomami. Os Yanomamis vivem de novo, estão me perseguindo, estão achando que eu sou do Big Brother, meu Deus do céu. Muitas vivem na América do Sul, nas florestas e nas montanhas do norte do Brasil e a sudeste da Venezuela. Como a população é em torno de 20 mil pessoas, os Yanomamis vivem numa casa enorme, comunitária, chamada de Shabonos. Eles fazem uma coisa gigantesca, que tem um buraco no meio e toda tribo vive ali dentro junta. Não tem cada um a sua ocasinha, vivem todos num lugar só. Essas casas podem acomodar entre 50 a 400 pessoas e elas são ovais com uma abertura aberta, é ótimo, uma abertura no centro. Elas são reconstruídas todo ano porque elas são frágeis e fáceis de estragarem, por exemplo, com as chuvas, com as tempestades. Os Yanomamis acreditam que cada criatura, cada rocha, cada árvore, cada montanha tem um espírito. Como a maioria das tribos da Amazônia, diariamente eles dividem suas tarefas entre os homens e as mulheres. Os homens vão todo dia caçar animais como antas, cervos e macacos e a mulher toma conta da sua família, cuida da sua própria plantação, geralmente de batata doce, de banana, de cana de açúcar. Eles também saem atrás de frutas silvestres e insetos e até mesmo peixe. Eles comem formiga, normal para eles também. E eles pescam também. As mulheres preparam cestas usando folhas, galhos, né? E elas usam para levar o que conseguiu da plantação e outras comidas para dentro das suas cabanas. As crianças hanomamis já começam desde cedo ajudar seus pais nos deveres de casa logo muito cedinho, muito novos. Os hanomamis mudam de lugar de três, de quatro em quatro anos mais ou menos para encontrar uma terra mais fértil para suas plantações. Nos últimos 30 anos os hanomamis vêm sofrendo muito ataques por causa de mineradores de ouro e de fazendeiros que invadem suas terras, destroem a floresta e acabam introduzindo também doenças, né? Que eles não estão acostumados. Read the statement below and write T de true or F de false according to the test correct when they are false. Então leia as frases, marque T para verdadeiro ou F de falso de acordo com o texto e corrija quando estiver errado. Indigenous people in Brazil have easy access to essential services. Os indígenas brasileiros têm acesso fácil a serviços essenciais. Not all Brazilian indigenous peoples live deep in the forest. Nem todos os indígenas vivem nas florestas densas. The Yanomami live in the rainforest of Brazil and Venezuela. Os Yanomamis vivem na floresta tropical do Brasil e Venezuela. The Yanomami live in villages with several individuals huts. Os Yanomamis vivem em vilas cada um com sua taba individual. A Shabono is a big Yanomami hut where many people in the village live. O Shabono é uma grande taba Yanomami onde muitas pessoas vivem ali. Men and women in the Yanomami village do the same kind of jobs. Tanto o homem quanto a mulher na vila Yanomami fazem o mesmo trabalho. The Yanomami people suffer with the gold miners and the cattle rangers invasion of their land. Yanomami sofrem com os mineradores de ouro e com os fazendeiros que invadem suas terras. E aqui vocês lerão as frases e vão completar com as palavras tapir bananas palm spirit brazil shabonos e nuts. Aqui eu não vou ler e não vou traduzir porque se eu traduzir já em seguida eu vou dar as respostas então esse daí vai ficar por conta de vocês a gente corrige na próxima aula tá that's all folks hoje a aula foi cumprida mas a interpretação de texto né isso demora mesmo bom many kisses see you next class